Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Minha gente linda, hoje um vídeo excepcional e extraordinário, um apartamento engramado, uma oportunidade única para você, investidor. Quero que você venha ver esse imóvel que o nosso querido corretor Antônio Marins vai te mostrar detalhe por detalhe dessa magnífica oportunidade engramado na Serra Gaúcha. Se você gostar, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e bora conhecer mais um belo imóvel aqui do nosso portfólio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, amigos, tudo bem? Vou mostrar para vocês um apartamento belíssimo de dois suítes, 120 metros quadrados total e 78 metros privativos, com dois suítes, uma belíssima vista. Aqui nós temos um lavabo, vou acender aqui, porque ele está com a iluminação desligada ainda. É um quadro em branco, para que você possa decorá-lo e mobiliá-lo do seu jeito. Este aqui, então, é o living, com espaço para sua área gourmet, churrasqueira, novíssima, esperando você para estreá-la. Aqui nós temos um living de cerca de 50 metros quadrados, até um pouco mais, tá? Com uma belíssima vista. Embora esse apartamento seja no primeiro andar, a noção que se dá é como se você estivesse no andar bem superior. Aquela direção é a direção norte. Então, aqui nós temos o sol poente, com essa ampla vegetação, abraçando todo o empreendimento. Esse é o único apartamento restante nesse edifício, tá? Um edifício novo. São dois blocos, bloco A e bloco B. Porém, esse é o único que restou no momento, por enquanto, e com o preço abaixo da tabela do mercado, aqui em Gramado. Então, vale a pena muito, se você está procurando um belo imóvel, com dois suítes, muito boa, uma suíte de 20 metros quadrados, aproximadamente, e outra de um pouco mais de 12 metros quadrados, com lavabo, a área gourmet. Então, vamos visitá-las, então. Aqui é a primeira suíte, na minha esquerda. Também, um quadro em branco, para a sua total decoração e mobília. E aqui, o seu espaço, no seu quarto, no seu dormitório. Também, com essa bela vista para o sol poente. Oeste. Veja só. Que bela visão. Uma vista perene. Você terá eternamente. Belíssimo empreendimento. Vamos agora para o próximo dormitório, que é a suíte principal. Aqui, fica o banheiro, desce a suíte. E aqui, o dormitório, com cerca de um pouco mais de 20 metros quadrados. Tudo, ele, com espera para a califração. Ar-condicionado, nesse caso, né? Ali. E aqui, também, e aqui, também, essa bela vista. É realmente um belo jardim, não é? Pois é. Este empreendimento que temos para você, então, na nossa carteira de imóvel aqui. E queremos que você realize o seu sonho com esse belo apartamento de duas suítes, uma vaga de garagem, e também, churrasqueira, e toda uma área interessante no próprio empreendimento, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, o que ele tem em todo o prédio, tá bom? Fico por aqui, e, caso tenha interesse, é só nos procurar na descrição aí embaixo, tá bom? Meu nome é Antônio Carlos, foi um prazer apresentar para você esse belo apartamento. Tchau, tchau.